Esta é a Google, um barbado da terceira, tal aqui como o Chico, a raça que viemos conhecer com Carla Cruz da Aradique. A nível morfológico é um cão de médio porte, os machos chegam até a 58 ou 60 centímetros, bastante encorpado, bastante maciço, é um cão muito ágil, aliás é um cão que é usado na condição de gado bravo, portanto é um cão que tem mesmo de ser bastante ágil, é um cão bastante corajoso. Nenhuma raça é para ter só no quintal, há aquele mito que o cão que está no quintal não precisa de ir passear, é um mito, é mentira, porque qualquer cão precisa de estímulo mental. Agora, o barbado, como cão-pastor, como a maioria das raças, pode estar, pode perfeitamente estar em casa, é costume dizer que é o cão preferido estar num T0 com o dono do que numa quinta enorme sozinho, agora, obviamente, é um cão que precisa de ir desgastar energias regularmente. É um cão que se dá bem com crianças, sobretudo se estiver educado com elas desde pequeno, agora, nenhum cão nunca, jamais, em tempo algum, seja de que raça for, deve ser deixado sozinho com crianças, porque, por muito bom que o cão seja, uma criança novinha, mesmo sem querer, às vezes, espeta o dedo no olho, espeta o dedo no orelhas, puxa o nariz, puxa a cauda, e os cães, são cães, reagem. Quando há dor, até nós reagimos quando nos magoamos, quanto mais um cão. E, normalmente, os acidentes que há com crianças, é precisamente quando as crianças estiveram sem supervisão. Que cuidados é que é preciso ter com o barbado? Sim, o barbado é um cão bastante saudável, não tem grandes problemas de cuidados, aquilo que precisa, fundamentalmente, é de ser escovado, penteado regularmente. Tem este pelo todo, quem com barbas, seja que raça for, o pelo morto não cai, e daí também o mito das raças com barbas serem hipolergénicas, que também é um mito. Mas, precisamente, como o pelo morto não cai, nós temos de tirar regularmente. De maneira que, com uma boa penteadela, mais que uma escovadela, porque, na maioria das escovas, com o comprimento de pelo que os cães têm, os dentes da escova não chegam à pele, mas, sobretudo, com pente, nem que seja uma vez por semana, de 15 em 15 dias, é o suficiente para termos sempre o pelo em boas condições. De resto, não tem grandes requerimentos a nível da alimentação. Obviamente, uma alimentação de qualidade vai fazer com que não seja mais saudável. A nível de saúde, não tem grandes problemas de saúde. É uma raça bastante robusta. Como em qualquer outra raça de médio e grande porte, há alguma incidência de disposia da anca.